Raul Gil é apresentador, um dos pioneiros da TV no Brasil. Começou a carreira artística na década de 1950 como cantor. O talento para o humor o levou a ser animador de auditório nos anos 1960, inicialmente na Extinta Excelsior. Na década de 1970, assinou com a Record e estreou o programa Raul Gil, que passou pelo SBT, Band, Tupi, TV Rio e Manchete nas décadas seguintes. Desde 2010, a atração se fixou no SBT, onde também foi exibido entre 1981 e 1984. Entre os quadros mais tradicionais, está o Para Quem Você Tira o Chapéu, além dos shows de Calouros, em que ajudou a revelar grandes nomes. Filho de imigrantes espanhóis, Raul Gil nasceu no Ipiranga, em São Paulo. Começou a trabalhar cedo, como feirante, vendendo pastéis, frutas e azeitonas. Depois foi metalúrgico em empresas como Fundição Brasil e Termomecânica. Também trabalhou na empresa Transporte Londrino e na rodoviária Santa Fé. Em 1957, Raul foi convidado a participar de um programa de televisão. Hebe Camargo era apresentadora e o concurso chamava-se Calouros Todd. Começava aí um reinado de vitórias para Raul. Em 11 de dezembro de 60 nasceu Nancy, primeira filha de Raul Gil. Segundo o artista, ela trouxe muita sorte porque nesse mesmo dia ele estreou como cantor profissional no programa Alegria dos Bairros da Rádio Record, apresentado por Geraldo Blotta. Em 1967, José Vasconcelos, que apresentava um programa na TV Excélsior, desistiu da função Em Cima da Hora. Como Raul Gil trabalhava de animador numa boate foi chamado para ser o substituto. A carreira de apresentador estava apenas começando. Ainda em 67, o artista estreia seu primeiro programa de televisão, Raul Gil Rum, pela TV Excélsior. O sucesso foi tanto que outras emissoras disputavam o animador. Nas décadas de 70 e 80 foram Bandeirantes, Tupi SBT e Record, além da própria Excélsior. Já na década de 90, Raul passou novamente pela Record e fez uma temporada também na Manchete. Por cantar, imitar e fazer humor, Raul Gil conseguiu um diferencial entre os apresentadores. Por isso é lembrado como animador, ou como dizem os americanos, um showman. Nessa trajetória, Raul Gil revelou vários talentos da música brasileira. Sidney Magal, Gretchen, Christian e Ralph, Só Pra Contrariar, Catinguelei Simone, Mara Maravilha, Gera Samba, Atual El Chan, Ultraja, Rigor e Titã são alguns dos artistas que receberam a ajuda do apresentador no início da carreira. Nesses 40 anos de profissão, Raul Gil sempre fez questão de estar próximo da família. Aos 21 anos Raul Gil casou-se com Carmen Sanches Gil, companheira fiel até os dias de hoje e escritora. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima! Vamos aplaudir... Pra quem você tira o chapéu, hein? Tá tosse.